Fala rapaziada, suave? Bom, como eu tinha prometido pra vocês no vídeo de ontem, né, hoje temos aqui mais um vídeo e dessa vez do quadro Setup dos Inscritos. Eu vou apresentar aqui mais 5 setups, seguindo a nossa lista principal os de números 791 até o 795, os nomes vocês podem olhar aí. Inclusive se alguém aí que estiver nessa lista quiser fazer um upgrade no setup, né, é só mandar pro mesmo e-mail da primeira participação setupdoinscrito.com e eu vou estar fazendo essa atualização. Não esquece de avisar, né, o que você mudou porque senão eu vou ficar todo enrolado aí na hora de fazer o vídeo, não vou saber qual foi a foto que você mandou antes e depois. Enfim, vocês estão ligados, né, só colocar ali, pô Luiz, fiz uma alteração recentemente troquei o monitor, tá aí a foto e aí eu vou mudar aqui tudo certinho. E antes de mais nada, galera, muito obrigado aí quem tá mandando a participação, se você quiser participar tem o passo a passo na descrição. alerta, né, pra galera mandar fotos com boa qualidade, tenho recebido bastante e-mail aí com foto embaçada fora de foco, às vezes o cara tira a foto ali do mouse, só que mal dá pra ver o mouse, né, o cara focalizou ali na parede do quarto. Mas enfim, galera, né, prestem atenção na qualidade da foto, evitem passar por programas também, né, às vezes a galera passa ali pelo WhatsApp e aí o WhatsApp corta pra caramba a qualidade e infelizmente dessa forma fica difícil de apresentar o setup de vocês, então só seguir o passo a passo que não vai ter erro, beleza? E galera que participar por foto também não esquece de listar os periféricos, né, e a configuração do seu PC, porque muitas vezes durante o vídeo ali, vocês esquecem de um detalhe e outro que eu preciso na hora aqui de gravar o vídeo do quadro setup dos inscritos, beleza? Mas enfim, pessoal, falei demais já, bora aí apresentar os 5 setups do vídeo de hoje. Tá cansado daqueles microfones que deixam sua voz igual a de um pato rouco e cheio de ruído? Então conheça o microfone profissional Redragon Blasar GM300. Projetado com um design moderno e elegante, o Blasar GM300 é a escolha perfeita para você que quer o microfone que não vai te deixar na mão. Links na descrição. Então galera, começando aqui com imagens mais amplas que o inscrito Joab Travasso mandou do setup dele. A mesa tem bastante espaço, comportou todos os periféricos, é uma mesa ali que é um pouco mais antiga na aparência, né, não ficou tão bonito esteticamente, mas tem uma boa largura e não prejudicou ali a mobilidade do mouse. Ele também mandou essa outra foto pegando a organização de cabos, não deu para ver como ele fez para organizar os cabos que ficam ligados na energia, mas ao menos ali os cabos dos periféricos atrás do PC ele enrolou e deu uma organizada básica. Ele tem um monitor da LG de 24 polegadas, decimais padrão, 60 Hz. Vindo aqui para a configuração de PC, é um Ryzen 5 2600, uma placa-mãe da BioStar X470, 16 GB de memória RAM, modelo Crucial Ballistics, estão rodando a 2666 MHz. Dica aí, né, já para subir o AC delas, a placa-mãe suporta tranquilamente, é só entrar na BIOS e mudar ali para pelo menos uns 3.000 MHz, já vai dar uma boa melhorada ali no desempenho. A placa de vídeo é uma RX 580, modelo da MSI, fonte da EVGA de 600 watts e gabinete é um Aerocool Cylon RGB. Agora, finalizando aqui, galera, com o restante dos periféricos, ele tem um teclado da Corsair, modelo K55 RGB. Esse teclado aí é membrana, né, apesar de ter essa cara de um teclado mecânico, mas é excelente. O mouse é um Corsair Harpoon, no qual eu já fiz análise, eu fiz a versão, da versão Pro, né, mas também já pude testar aí a versão principal, que tem um BMW 3320. É um bom mouse em relação ao sensor, peca um pouquinho pela pegada, mas aí é questão de costume. Mousepad é um Husky XL e, fechando, o headset é um HyperX Cloud Sting. Bom, pessoal, o setup do Joab entrou aqui para o ranking geral A, é um setup bem legal, né, assim, custo-benefício. E, como recomendações de upgrade, acho que ele não tem muita necessidade de mexer por enquanto, mas sugerir aqui um monitor 144 Hz, caso ele seja mais jogador de FPS, né, de jogos de FPS, CS, jogos mais competitivos, ou então um LG Ultra Wide de 29, se ele for aquele jogador que gosta mais de jogos de aventura, jogos de plataforma. O próximo setup é do inscrito Daniel Arcandio, a gente vai começar aqui com a configuração de PC. Ele tem um AMD Ryzen 5 3500X, uma placa-mãe da ASUS B450M, 16 GB de memória RAM da Team Group, que estão rodando a 2.666 MHz. É a mesma coisa, né, do setup passado, dá para subir também o clock delas. A placa de vídeo é uma RTX 2060 Super da Gigabyte, excelente placa de vídeo por sinal, fonte da Corsair modelo CX 550 e gabinete é um Pichal Kazan. Agora, com imagens mais amplas, galera, essa foto aí, na verdade, ela está um pouquinho defasada, ele fez algumas atualizações, né, mas, assim, o setup está organizado, o monitor está num suporte, né, ele tinha esse monitor aí da Filco, e fez atualização para o monitor da Redragon, o novo monitor da Redragon, modelo Mirror, que é 144 Hz, tem um painel VA curvo, bem interessante. No caso, vocês podem ver, né, que o monitor da Redragon está ali no... apoiado na mesa mesmo, e o monitor da Filco ficou ali num suporte, não ficou muito bonito estaticamente, e também dá para ver ali que ele acrescentou um mouse bang ali no setup. Ele tem também uma cadeira da marca My Max, é uma cadeira mais convencional dessas modelos gamer, o teclado dele é um Redragon Kumara K552 versão RGB, mouse é um Logitech G403, excelente, fiz a análise dele aqui, né, no canal, inclusive, é uma das análises mais assistidas aqui, né, em relação à mouse. O mousepad dele é um Husky XL mesmo, do primeiro setup, se eu não me engano, o Daniel tem um headset Corsair Void Pro, e fechando um controle de Xbox One, que tem alguns botões a mais, não sei se é uma customização, ou alguma empresa que faz isso, mas parecem todos botões multimídia. Aqui na parte de ranqueamento, eu coloquei o setup do Daniel no RankGeral S, cara, um baita... é um baita setup, tem bons periféricos, um PC que dá para ele levar aí por bastante tempo, né, só se ele quiser depois fazer um upgrade ali no processador. E com upgrades, não vejo muito o que alterar, apenas recomendei aqui um suporte desses com base, mas eu acho que na mesa dele, apesar dela ser colada ali na parede, tem um buraco que eu acho que dá para colocar também o da LG. Esse aí é um pouquinho mais barato, né, porque ele não é articulado, e talvez não fique tão bom assim, porque o monitor secundário dele é de uma polegada menor, né, do que o monitor da Redragon. Mas ainda assim, eu acho que fora isso, não tem muito o que alterar ali no setup. E galera, uma pausa bem rápida aqui, só para fazer um jabazinho, e também para avisar vocês que está rolando muita promoção lá no site da Terabyte Shop em relação a periféricos. Eu separei um top 10, e vocês encontram aí o link na descrição. Seguindo aqui, pessoal, o terceiro setup do vídeo de hoje é do inscrito Ricardo Silva, a gente começa com imagens mais amplas. O setup dele é bonito esteticamente, eu acho que só está faltando mesmo uma fita de LED, né, talvez um pouquinho aí de iluminação a mais. Ele acabou esquecendo de mandar uma foto pegando a parte de baixo da mesa, mas nessas fotos já dá para perceber, né, que não tem nenhum cabo ali por debaixo. Ele tem aqui uma cadeira também da marca Drift, que ele acrescentou há pouco tempo, e vocês vão ver ali também, né, de fundo, um mousepad novo, galera, que ele não tinha na configuração. Falando nisso, o mouse que ele usa é um Glorious Model O, essa versão aí com a tinta, né, brilhosa, Black Piano, Glorious, e no caso, quando ele mandou essa foto aí, ele não tinha mousepad, né, não é o ideal porque acaba prejudicando o pezinho do mouse, mas em relação ao sensor, eu creio que o sensor do Glorious consiga ter um bom desempenho mesmo sem o mousepad, né, mesmo apoiando ali na própria mesa. O teclado dele, galera, é um K55 da Corsero mesmo, do primeiro setup aí, se eu não me engano, né, que é um teclado membrana. Ele tem um headset da Asus, modelo Cerberus, que eu nunca tive a oportunidade de testar, mas me parece ser bem genérico, eu não sei dizer aí quanto à qualidade de áudio dele. O monitor é um AOC de 27 polegadas, curvo, que tem painel 144 Hz, não conheço esse modelo, aqui no Brasil pelo menos, eu nunca vi desse aí, né, da AOC, e eu até acho que o Ricardo não mora aqui no Brasil, pelo jeito que ele escreveu aqui no e-mail, ele parece ser português. Aí fechando, nós temos a configuração de PC, que é um Core i5-9400F, uma placa-mãe da Asus H310M, 16GB de memória RAMT em grupo, a placa de vídeo é uma 1660Ti da Asus, ele tem uma fonte Kratos 600W, e o gabinete é um Corsero Spec Delta, e também tem ali, né, perdido ali no setup, um PS4 que está bem atrás do monitor. Aqui na parte de ranqueamento, eu coloquei o setup do Ricardo no ranking geral S, mas eu acho que na parte estética, eu poderia ter colocado até no A, o que ficaria o ranking geral A+, mas eu acho que o setup bem completo, então, também encaixa aqui no ranking geral S, até porque o PC, eu também fiquei nessa dúvida, né, se eu colocava no S ou no A. Lembrando que aqui, galera, o ranqueamento é totalmente opinativo, e, cara, é uma brincadeira aqui no canal. E como upgrades, eu até tinha colocado aqui o mousepad, galera, porque ele fez uma atualização bem recente, né, ali, do mousepad, nem colocou aqui no e-mail, então, pra vocês verem, cara, o setup dele é bem completo, então, não vai precisar muito de upgrade, talvez ali, apenas a fita de LED que eu acabei esquecendo de colocar aí. Pessoal, o próximo setup aqui do inscrito G. Erlan, e, cara, tá sensacional a parte estética e organização, tá realmente de parabéns, é tipo um padrão que, particularmente, eu curto muito, aí, né, no quadro setup dos inscritos, é um setup bem minimalista, vocês podem ver que ele não exagerou, né, nas coisas em cima da mesa, tem só um porta-retrato, fora isso, o restante é tudo ali pertence, né, ao setup, as coisas que ele joga. O PC, ele colocou como se fosse numa prateleirinha, ali do lado direito, eu acho que faz parte até da mesa dele, que é bem maneira, comportou tudo tranquilamente, né, eu acho que ele poderia somente colocar ali um suporte pro monitor, talvez, ele também mandou essa foto aí pegando a cadeira, que é uma New Ergon Presidente, ele mesmo colocou aqui no e-mail, galera, que ia pegar uma dessas cadeiras gamer, né, mas só que como ele mora no Piauí, que é muito calor, ele optou por essa aí que tem tecido no assento, né, e aí fica bem melhor, não fica suando muito, e a de courino tem aquele problema de ficar descascando, né, principalmente quem mora aí em lugares mais quentes. Quanto à configuração de PC, ele tem um Core i5-8400, uma placa-mãe da ASUS B360M, 12 GB de memória RAM, a placa de vídeo é uma RX 470, de 4 GB, fonte da Thermaltake Smart Series 600W, e gabinete é um Aerocool Bolt RGB. Agora falando dos periféricos, o monitor dele é um de 21,5 polegadas da LG, é padrão, né, Full HD 60 Hz, o teclado é um Redragon K552, Kumara, acho que é a versão somente com o LED vermelho, né, mas aí no caso dele não interferiu, já que o setup dele é todo desse jeito, né, preto e vermelho, é a versão com Sweet Brown, ele mandou aí a foto, né, o mouse é também da Redragon, modelo Lone Wolf 2 Pro, esse é um mouse que eu queria muito fazer análise pra vocês, galera, ele me parece um excelente mouse, segundo o Gerlan aqui, ele vem com o mesmo sensor do Cobra, né, que é um A3325, e ele até mandou uma foto aí da pegada dele no mouse, eu achei interessante essa foto, talvez seja aí um detalhe que vocês possam mandar futuramente, né, pegada dele é o que parece a mesma que a minha, no caso do Claw Grip. Aí vocês podem ver uma imagem do mousepad, que é um XL da Redragon, modelo Aquarius, o headset dele é um HyperX Cloud Stinger, excelente, já fiz análise há bastante tempo aqui no canal, né, foi uma das primeiras análises de headsets, e fechando ele tem um controlezinho da Gamesur, modelo G3S, que eu também já fiz análise, inclusive o Gerlan deixou aqui no e-mail, né, que pegou muito periférico por causa do canal, por causa dos reviews que eu faço, e eu, cara, agradeço muito aí pela confiança, né, que vocês têm no conteúdo que eu passo pra vocês. Quanto ao ranqueamento, eu deixei aqui o setup dele no ranking geral a mais, e em relação a upgrades, eu sugeri a mesma coisa do primeiro setup, né, acho que só ali o monitor dele, que tá meio que distoando em relação aos outros periféricos, e aí vai aquela mesma máxima, se ele for jogador mais competitivo, pega um de 24 polegadas e 144 Hz, caso contrário, pode pegar aí o da LG Ultra Wide de 29, outro upgrade que ele poderia fazer também no futuro, seria na placa de vídeo, mas ele mesmo deixou aqui no e-mail, né, que os preços subiram bastante, então tá muito complicado de fazer aí esse upgrade no momento. Pessoal, o último setup do vídeo de hoje é do inscrito Fábio Carvalho, de número 795, a gente começa aqui com a configuração de PC dele, que é muito top, ele tem aqui um Core i7-8700K, uma placa-mãe da Horus Z370M, 32 GB de memória, placa de vídeo é uma EVGA 1080 Ti, fonte da Corsair de 700 watts, e um gabinete Andrômeda da DT3 Sports. Agora com imagens mais amplas do quarto dele, né, não só do setup, ele mandou uma foto bem ampla, que tá até bem organizado, ele tem uma mesa com bastante espaço, comportou todos os periféricos, eu acho que a parte estética talvez não seja das melhores, e ele também poderia melhorar um pouquinho a parte de organização dos cabos, ele não mandou uma foto pegando ali a parte de baixo, mas dá pra perceber que tem alguns cabos aparecendo, né, e a mesa dele é daquele formato de escritório que tem aquela ripa de madeira, então dá pra esconder muito bem ali. Em relação a monitores, ele possui dois, o monitor principal é um AOAC de 24 polegadas, 144 Hz, e o secundário é da LG de 18,5 polegadas. Aí uma foto da cadeira dele, que é uma cadeira gamer da marca Pichal, o teclado é um Razer Black Widow Chroma, versão do Black Ops 3, bem interessante, não sei qual que é o switch que a Razer utiliza nessa versão, mas tem um aí com o Back 3, que se não me engano é Cherry, né, nesse aí eu não sei se eles usaram aquele switch próprio da Razer, né, que é da Gritech no caso. Já o mouse do Fábio é um sem fio da Logitech, modelo G903, top de linha, né, aí também dá pra ver o mousepad, que é um DICE Speed, modelo XL, o headset é um Astro A50, wireless, aí também vem com a base, né, e também tem um console PS4 que fica logo abaixo aí da impressora. Bom, coloquei o setup do Fábio no Rank S, eu acho que distorou um pouquinho aí a parte de organização e também estética, né, como eu já adiantei pra vocês, então acho que pra melhorar um pouquinho isso, talvez ali um suporte articulado duplo, no caso da mesa dele dá pra colocar tranquilo esse aí da LG, eu acho que daria uma baita melhorada na parte estética, e também uma fita de LED mais suave, eu acho que o setup dele ficaria realmente muito mais bonito. É, rapaziada, esses foram os setups do vídeo de hoje, muito obrigado aí aos participantes, espero que tenham gostado aí das dicas, a galera que estiver assistindo, pode deixar nos comentários, pô, Luiz, tu esqueceu de tal upgrade? Às vezes aqui na correria eu acabo esquecendo, né, de um detalhe ou outro, que pode ser crucial, então vocês ajudam pra caramba nisso, falou? Gostou do vídeo? Não esquece aí de deixar o likezão, minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, vou mostrar pra vocês também daqui a pouquinho a lista de espera, então não dá mole, se o seu nome estiver nessa lista de espera, deixa aí nos comentários o número, né, que você encontrou, e fala, pô, Luiz, acrescenta aí a lista principal, tô sempre participando, enfim, né, vocês já sabem como é que funciona, beleza, galera? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!